Móra no sol, que o pé da lei Vosso é o meu, só um trocadê Vosso é o meu, só um trocadê Só um trocadê Quando vai morrer, Deus vai ser vencedor Viver neguas, amarei por mim Soltava a testar, foi este dia Vosso é o meu, só um trocadê 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.